Música Medicina Legal é uma área dentro da medicina e dentro do direito. Ela tem essa união entre duas cadeiras grandiosas das formações humanas e biológicas, direito, o advogado acaba tendo que passar por ela na formação e o médico também, porque justamente ela é a união das duas. O conhecimento médico traduzido para o advogado, para que o juiz, o delegado possa usar essa informação médica com termos que são muito técnicos, que forem só os termos médicos. O médico legal, o médico legista, ele vai traduzir essa informação e fazer com que, como eu disse, o delegado, o juiz, o utilizem para que você chegue a uma conclusão sobre determinado assunto. A definição clássica tem vários autores, cada um fala uma coisa, a principal, um dos grandes nomes do Andros Parre, ele fala que é a união do conhecimento médico com o problema jurídico. Então é pegar o conhecimento médico e fazer com que o problema jurídico seja resolvido, mas para que isso aconteça, quem vai fazer o julgamento, quem vai avaliar são os advogados. O médico vai dar a informação de uma forma que o advogado, o delegado, o promotor, o defensor público, o juiz, todos eles possam entender e utilizar no processo como prova, como parte do processo. Tem até uma área, um grupo de médicos que tem se juntado para tentar mudar o nome de medicina legal para perícias médicas. Porque a medicina legal está muito ligada a essa parte de juiz e acaba sendo, às vezes, associada também a parte de criminalística. E não necessariamente só é a parte criminal. A medicina legal está associada às questões trabalhistas, cíveis, constitucionais. Então tem várias áreas do direito onde o médico vai ajudar fazendo uma perícia ou um acidente de trabalho, como você citou. A gente pode pegar esse periciando, que é o funcionário que teve uma lesão, que tem alguma sequela e muitas vezes tem que ver se vai poder voltar a trabalhar, não vai. E traduzir num processo para que tenha alguma indenização ou tenha qualquer questionamento por parte do funcionário quanto ao que foi julgado anteriormente ou oferecido pela empresa. Então tem muitas possibilidades. Então tem essa ideia também de um grupo. Não é consenso, é muito questionado ainda, mas para você ver como tem ainda pessoas dentro da própria medicina que trabalham com as perícias médico-legais e perícias médicas de outras áreas que não é criminal, que queriam mudar um pouquinho o nome para direcionar para esses setores. Isso que a gente acabou de falar também da parte das perícias médicas, aquela ideia de mudar o nome de médico-legista, medicina legal, para perícias médicas. Justamente por isso, porque tem muitos médicos que trabalham com medicina legal, mas eles não podem ser chamados de médicos-legistas, porque médico-legista, por determinação histórica, são os concursados em medicina legal, prestando concurso público na polícia civil, normalmente de cada estado. E esses são os médicos-legistas. Já os outros médicos que trabalham também, até com a parte criminal, mas com a parte trabalhista, com a parte cível, com outras partes da medicina legal, Lato Senso abrangendo toda essa questão de civil, civil trabalhista, entre outras constitucional, eles não são concursados e trabalham com isso, fazendo as perícias, muitas vezes até indicados por juízes, são feitos ad hoc que chamam, indicados, porém não concursados. Então é possível trabalhar sim com medicina legal sem ser concursado. Música